Oi pessoal, eu sou a Anny, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu vou contar. A câmera vai ficar tremendo assim mesmo, porque eu tô com o notebook em cima de um travesseiro. Eu vou contar a história de quando eu deixei meu celular dentro do meio da escola. Nossa, meu Deus, eu quase morri. Foi no terceiro tempo, que já ia bater pra merenda e sempre, antes de bater pra merenda, eu vou no banheiro. Porque eu não gosto de ir quando é hora da merenda que já tá lotado. Então eu vou sempre no terceiro tempo. Informação desnecessária? Sim. Então, no banheiro tem aquele vaso acoplado, será que é o nome? Não sei, só que tem o negócio de puxar a descarga junto com o vaso, né? Aquelas que ficam em cima não, que ficam embaixo, que a gente aperta lá no botão, né? Aquela que puxa a cordinha não. Foi isso, agora vamos continuar. Aí sempre eu guardo o celular na cintura. Informação desnecessária? Sim. Eu guardo o celular na cintura. Aí pra mim, no banheiro, eu coloco o celular lá em cima do negocinho da caixa. Faço o que tenho que fazer, né? E nesse bendito dia, eu esqueci de pegar meu celular. Por quê? Porque a pessoa se distraiu. Eu me distraí lá, pensando e tal. Porque eu penso várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu fiquei pensando, 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 pensando e acabei saindo e deixei o celular lá. Lavei minha mão, né? Tal, tal. Fui embora pra sala de volta. Aí bateu a hora da merenda. Passou em cinco minutos e bateu a hora da merenda. Depois, eu me toquei, meu Deus. Eu toquei na pessoa. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Aí eu... Eu peguei meu celular de dentro do banheiro. Não peguei. Cara, eu saí igual uma bala pra dentro daquele banheiro. Atrás do meu celular. Quando cheguei lá, não tinha nada. Eu disse, meu Deus. Meu Deus, a mãe vai me matar. Aí eu corri de volta pra sala. E antes de chegar na minha sala, eu encontrei um amigo meu. Eu disse, mano, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou morrer agora. Aí, o que foi? Eu esqueci meu celular dentro do banheiro. Aí ele me olhou assim, não acredito. Depois, acredite, eu esqueci. Me ajuda. Aí a gente foi falar com o pedagogo da escola. Ele tava lá no site de computação. A gente foi correndo pra lá. A gente foi pedir pra saber qual era a sala que tava no terceiro tempo fazendo educação física. Porque eu lembro que a menina que tava lá dentro do banheiro, ela tava voltando da educação física. Aí a gente foi lá saber qual era a sala. Aí a gente contou pra ele. Aí quando a gente contou assim, veio um menino perguntar qual era o modelo do meu celular. Aí eu falei, né? Que era o Nokia Lumia 530. Aí depois a gente foi pra sala do pedagogo, atrás das câmeras. Atrás das câmeras, atrás da sala. Porque a gente não sabia qual era a sala, né? Pera aí. Aí quando o pedagogo vai indo ver a sala. Aí uma menina chega e me chama. Caramba, meu Deus. Tá feita. Sem reação. Meu Deus. Aí a menina chega e me chama. Ela disse, mano, esse daqui é o modelo do teu celular. Porque aqui em Monazel a gente já costuma falar mana. Em outras cidades eu já percebi que não, vocês não falam mana. Aqui é muito comum a gente falar mana. Chamar assim mana, mano. Muito comumente. Aí. Outra informação é desnecessária. Tudo bem. Aí. Ela me mostrou o celular e disse, é o meu celular. Ai meu Deus. Que bom, que bom, que bom. Aí eu, meu Deus, pegou o meu celular. Aí ela me contou que é... Aí as amigas dela, dela, deram pra ela porque o celular dela também é parecido com o meu. E pensaram que é o celular dela. Aí foram e devolveram. Pra ela. Aí ela veio e me entregou. Cara, meu Deus, eu fiquei muito afortunada. Eu consegui meu celular de volta. Eu não ia apanhar quando chegasse em casa. Então, essa foi a história, meu Deus. Eu fiquei tão feliz, tão feliz quando eu encontrei meu celular. Eu disse, meu Deus, vida. Cadê ele que tá comigo? Tá aqui. Né, coisa linda. Tá aqui, gente. Foi esse o bendito telefone que eu deixei lá dentro do bonito. E, tipo, ele já é muito velho. Tão velho que ano que vem eu vou trocar ele. Mas, isso é outra coisa pra outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história louca. E fica a dica. Vê se vocês não vão deixar o telefone dentro do banheiro, hein. Porque o meu foi muita sorte. De vocês não pode ser a mesma sorte, né. Até porque em escola é muito comum roubar o celular. Pegar o celular e não devolverem. Ou o amigo pegar pra zoar vocês quando é o celular. Ou só quer levar o teu celular mesmo. Então, fica a dica. Muito cuidado com o seu celular pelas escolas. Pelas escolas que você estuda. Tá? Então, foi isso. Siga minhas redes sociais. Os links estão todos aí embaixo. E, não se esqueça de se inscrever no canal. E nem de compartilhar esse vídeo. Pra que mais pessoas não esqueçam de estar vendendo banheiro. Da escola e nem de lugar público. Porque é muito perigoso. Isso até porque é perigoso. Porque no seu celular tá tudo de você. No meu por acaso tá tudo. Todas minhas redes sociais estão abertas. Apesar dele ter senha, mas é sempre um perigo. Porque agora tem cada coisa pra tirar a senha do celular. Tipo, eu sei qual é a senha. Então. Se inscrevam. Se inscrevam, por favor. Me sigam lá no Instagram. Que eu quero chegar a 5 mil seguidores. Por favor, me sigam no Instagram. Tá aí embaixo o link, tá? Vocês podem entrar direto. Já tá Instagram. Entra direto. Um. Big beijo e até o próximo vídeo.